Olá galera, tudo bom? Me chamo Danousa e não, não sou dentista. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um super recebido. Fui notada pela capa zodontológica e finalmente irei me livrar deste plástico filme. Isso aqui galera, é uma barreira protetora que utilizamos a cada troca de paciente. Porque pensa, o vírus, bactérias, cair nesse cor aí não é nada legal. E agora utilizando a capa zodontológica vai me trazer mais agilidade no meu dia a dia. Olha isso gente, veio uma lembrancinha, aquele spray cheirosinho. Vem também o manual, olha só, no manual tá escrito ali ó, na embalagem tem a numeração. Então no manual te mostra. Número 1, olha lá, a cabeça da cadeira. Então você vai encontrando ó, você vai vendo qual número que é e colocando. Vale lembrar que também vem um extra pro seu mocho. E olha só, tô colocando, é muito fácil de colocar, vem aquelas borrachinhas também pra amarrar atrás, tá vendo? Pra não ficar solto. E tem também gente, personalizado tá? Eu escolhi a opção transparente porque essa é a sala do doutor de seu. Mas você que é o doutor pediatra, tem as figurinhas e tal. Mostrei pra vocês a numeração que vai identificando lá no manual. Agora eu tô amarrando a parte de trás e você amarra do jeito que você quiser. Eu estava na pressa, então tipo assim, coloquei de qualquer jeito, me perdoem. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Pra você adquirir a sua capa de cadeira odontológica, eu vou deixar o contato pra vocês aqui na legenda. Vale lembrar galera que é super fácil de colocar. Dá pra você retirar também, tipo, no final do dia você, qualquer coisa você retira. Que tem dentista que gosta do couro, né? Tomar no ar, que não sei o que e tal. Então isso não é problema. E esse plástico galera, ele aceita, no caso o produto, tanto o álcool 70% como aquele quartenário de amônia, tá? Não danifica. Você pode utilizar ele tranquilamente. Gente, olha só o tanto que ela fica legal. Eu amarrei de qualquer jeito, mas aí vocês colocam aí direitinho, tá? Então fica super bonito, olha isso. Olha isso gente, a durabilidade dessa cadeira e do mocho vai ser muito maior agora. Com esses cuidados. Olha isso gente, eu amei, tô apaixonada. Pra você adquirir a sua capa, basta entrar em contato. O link tá no meus stories e tá na legenda aí pra vocês também, gente. Olha só o tanto que ela fica bonita e claro, preservada, gente. A integridade desse couro vai ter uma durabilidade maior.